É, pelo jeito vai ser difícil isso aqui, não sei se vai rolar. Uma apresentação inteira, podendo usar só uma foto e uma cor. Esse é o desafio que eu vou fazer aqui hoje. E vocês vão descobrir se eu conseguir terminar ele ou não. Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Pabica Criativa. No vídeo de hoje, eu tô sozinho. Tô sem a Ana aqui, eu sempre converso com ela aqui, não tá ela, só tá a garrafa térmica do chimarrão que essa menina toma. Porque ela foi pra praia, tá descansando, trabalhando um pouco também de lá, mas hoje tô aqui, sozinho, abandonado. Mas não tem problema porque daqui algumas semanas, você é o que vou estar lá na praia descansando. E vou mandar umas fotinhas minhas da piscina, vou mandar uma fotinha também dos cachorros na piscina. Vai estar ótimo, vou estar bebendo, vou estar lá pegando o sol, pegando o bronze que dá pra ver, já que eu consigo pegar aquele bronze bem bonito mesmo. Mas não tem problema, hoje é dia de desafio. Alguns dias atrás eu fiz umas perguntas no Instagram. E eu perguntei pra vocês, vamos agitar um pouquinho aqui esse canal? Vamos colocar um pouco de dificuldade no que eu tô fazendo aqui? Então eu fiz algumas perguntas e vocês decidiram o que eu, aqui André, deveria fazer no próximo vídeo no YouTube. E vocês decidiram as seguintes coisas. Primeiro, que eu tinha que fazer uma aula sobre espaço. Segundo, vocês falaram que eu deveria usar uma cor só e também uma imagem só. Ficou meio dividido ali, então decidi nesse vídeo aqui fazer os dois. E por que eu tô fazendo esse vídeo com esse desafio? É só pra mostrar o quanto eu posso ser bom? É só pra ficar me achando aqui? Não, não é nada disso. Uma das coisas que eu mais escuto de vocês são comentários como... Ah, André, onde é que eu posso assistir a foto legal pra colocar na minha apresentação? Minha maior dificuldade é que eu não sei quais fotos usar. Quais são as cores pra deixar a tua apresentação bonita? Pois é, uma apresentação é muito mais do que só isso. Enquanto vocês tiverem na cabeça de que uma boa apresentação depende só de foto, depende só das cores, às vezes depende das fontes que você pode usar ali dentro, você vai continuar se limitando. Limitação criativa não é tão ruim assim. Vou te dar um exemplo do Lego, que eu até falei aqui no nosso podcast passado. O Lego, na verdade, pela limitação de tamanho de peça, pela limitação do estilo da peça, que sempre é quadrada, ele pode muitas vezes parecer que me impede de fazer algumas criações. Criações, por exemplo, que são redondas. Mas eu mostrei no podcast que a gente fazia alguns desafios aqui no escritório e dava muito boa. Coisas, por exemplo, como fazer um Pikachu, fazer um Mickey. Mesmo com essas limitações que o Lego te dá, as pessoas conseguiam contornar elas de maneiras criativas. Como é que eu posso fazer um Pikachu? Bom, vou juntando pecinhas ali até que ele parece meio redondo. Eu não deixo isso me colocar nessa questão que eu estou paralisado. Sabe a paralisia do medo? Ah, eu não consigo criar porque eu não tenho um bom estoque de imagem. Ah, eu não consigo criar porque eu não sei como fazer a paleta de cor. Não! Dá para você fazer coisas muito legais também com muito pouco. E é por isso que eu vou te ensinar aqui o passo a passo de como que você pode fazer uma apresentação top das galáxias. Ah, curtiu? Curtiu o trocadilho aí na apresentação sobre o universo top das galáxias? Ficou top esse trocadilho, ficou bom. Mas uma apresentação top das galáxias usando só uma foto e também uma cor. Vocês estão vendo aqui que basicamente o que eu tenho no meu slide aqui, eu escolhi essa foto que eu peguei do Pixabay. Então, é para vocês que se perguntam. Ah, André, onde é que eu posso achar? Foto legal, né? Não consigo achar. Bom, isso aqui é fácil. Vocês podem ir no Google. Estoque de foto gratuito. Gente, Google. Vai no Google. Pesquisa as coisas. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa. Mas o Pixabay é um lugar que você pode achar várias fotos. Como é uma coisa de espaço, eu procurei aqui como Star Skies. Podia até procurar como Starry Sky, que é céu estrelado. E daí você teria várias fotos aqui. Eu escolhi essa foto. Peguei essa foto, fui aqui em Free Download e baixei ela grandona. Por que eu baixei essa foto grandona? Porque eu preciso de uma foto com uma qualidade alta. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é quase o tamanho do slide de PowerPoint. Mas como eu vou trabalhar ela com zoom, vou deixá-la às vezes maior, bem grandona no meu slide. Se eu trabalho ela com o limite aqui de tamanho do próprio PowerPoint, às vezes não vai ficar legal. Ela vai ficar distorcida. Então eu baixei ela já bem grandona para não ter problema. Então eu fui aqui, cliquei em Download, baixei a foto e coloquei dentro da apresentação. Então essa é a única foto que eu vou trabalhar na minha apresentação como um todo. E a cor que eu escolhi para trabalhar na minha apresentação é a cor branca. Ah, mas André, esse aqui não está aparecendo branco. Calma, meu pequeno padawan. Isso aqui é branco. Isso aqui é só um efeito que a gente pôs na fonte, mas é a cor branca somente. E vocês vão ver também que eu usei duas fontes na minha apresentação. Que é a Bundy, que eu quero usar essa fonte, meu Deus, me passa essa fonte. É fonte do Google. Vai no Google, escreve esse nome, você consegue baixar e instalar no teu computador. E instalar no teu computador é um clique, tá? É um clique. Então eu usei a Bundy e usei também aqui a Sentry Gothic, que já tem no PowerPoint. Sua fonte tem lá, não se preocupa. Fique tranquilo, fique tranquila. O que eu vou usar aqui? Você talvez vai ver que eu não vou usar animação nenhuma. Nenhuma mesmo. A única coisa que eu vou fazer entre um slide e outro é o que a gente chama de um efeito de transição. Então você vê, eu não vou usar animação aqui. Eu vou usar o que está na aba transição. E é um efeito que se chama transformar. Se o seu PowerPoint está em inglês, ele se chama morph. Então é morph ou transformar. É isso que eu vou usar durante minha apresentação inteirinha. Nenhuma animação ali dentro e só uma foto. Mas André, não tem transformar no meu PowerPoint. Se não tem transformar no seu PowerPoint, provavelmente é porque você tem uma versão mais antiga. Provavelmente não é a 2019 nem o Office 365. Deve ser o 2016 para baixo. Ah, mas eu quero instalar. Não dá para instalar. Não dá para instalar. Não tem jeito. Você tem que ter a versão mais nova. Se eu não tenho a versão mais nova, você pode pegar a versão de assinatura, aquela que se paga por mês. Pode comprar aquela que se paga anual. Então, não importa, nessa versão do Office 365 ou no 2019, vai ter se não tiver. Aí não tem como fazer desse jeito, esse tipo de efeito. Eu tenho minha apresentação pronta. Vocês estão vendo aqui que eu fui criando os slides com os textos. E agora a gente vai ver o passo a passo de como eu fiz isso aqui e esse efeito no final. Que vai ficar top das galáxias. Então eu vou começar aqui com um slide novo. Sem nada. E o que eu fiz? Eu vou simplesmente colocar aqui, formatar plano de fundo e eu vou colocar um preenchimento preto. Eu quero que comece minha apresentação como se fosse um filme escuro. É só isso. Slide preto. Vou colocar um novo slide. Vou deixar o fundo desse aqui também escuro. Porque quando tiver a transição de uma imagem para outra, eu quero que ele continue escuro. Então continua preto. Beleza. Está vendo essa foto que eu baixei do Pixabay? Essa é a foto original. Então eu vou só copiar, dei um CTRL C aqui e vou colar a foto. Beleza. Tenho a foto. Eu vou colocar agora, nesse segundo slide, essa transição de transformar. Então ele vai fazer isso aqui. Transformar. Apareceu a foto. Só isso. Você está vendo aqui que quando eu coloco uma transição, eu posso escolher o tempo de duração dessa transição. Fique mais devagar ou fique mais rápido. O 2 segundos é o padrão. Eu vou colocar aqui 4 segundos porque tudo que é mais devagar tem aquela ideia de uma coisa mais emocionante. Tem um peso maior. Então eu vou deixar essas transições aqui sempre em 4 segundos. E agora eu vou começar a colocar o meu texto. Você viu que eu coloquei aqui, uma jornada pelo espaço. Então eu vou clicar na foto, vou em inserir, vou colocar uma caixa de texto e vou escrever aqui uma jornada. Ainda não dá para enxergar porque, né? Agora eu vou colocar em branco. Branco. Vou centralizar. Vou deixar grande aqui. Vamos deixar maior, maior, maior. Uma jornada. Vou colocar minha fonte Bungie ou Bungie, como você preferir. Acho que deve ser Bungie, que vem de Bungie Jump, né? Mas Bungie, Bungie Jump. Uma jornada. Você, André, mas como é que você fez aquele efeito? Calma, meu pequeno padawan. Vamos ver aqui. Esse pequeno efeito. Cliquei na caixa de texto, vou em formato de forma e vou escolher aqui o preenchimento. Você está vendo que é o preenchimento aqui do meu texto. Vou em gradiente e vou escolher aqui mais gradientes. Cliquei em mais gradientes. Ele vai abrir aqui do lado. Vou colocar aqui preenchimento de gradiente. E você está vendo que ele abre aqui preenchimento de gradiente. Eu não quero tantas cores, então eu posso clicar nas flechinhas e deletar elas. Eu quero só duas cores. E que cores que eu vou poder ter aqui? Branco. Tudo isso aqui, você está vendo? Que são as cores que vão ter no gradiente. Gradiente é o tal famoso do degradê. Então, se você escolher outras cores aqui, você vai ver que ele vai mudando. Vai criando o seu gradiente. Como eu só posso escolher branco? É só branco. Então, branco e branco. Como é que eu dei aquele efeito? Vou colocar mais uma cor aqui. Vou colocar três. Tudo branco. Três cores branco. Então, agora, eu vou colocar transparência. Transparência não é cor. Transparência não é cor. Então, continua tudo branco. Está vendo? Quando eu coloco transparência aqui, coloquei bastante transparência nesse. Um pouco mais de transparência lá do meio. E ele começa a dar esse efeito mais dramático de jornada. Está vendo? Se eu puxo um pouco mais aqui, ele vai apagando. O de baixo está quase apagado. Uma jornada. Quando a gente projeta uma jornada, está vendo como fica um efeito mais dramático? Fica massa. Fica bem... Ficar... Falar de volta. Top das galáxias. Ah, que é isso. Olha lá. Bem dramático. E agora, eu vou colocar a caixa de baixo. A caixa de baixo, eu vou colocar numa fonte normal. Então, vem aqui. Ela está o Centro Bigo Atic. Eu vou colocar a caixa de texto. E agora, eu vou escrever pelo espaço. Sabe o que é legal? Agora, eu vou te contar um segredinho. O legal dessa transição transformar, é que a transição transformar, ela anima para você. Então, é uma inteligência sensacional do PowerPoint, que ele entende quando você está trocando de um slide para outro. Se você muda posições de objetos, ele anima automaticamente as posições desse objeto. Quer ver como? Está vendo aqui? Uma jornada pelo espaço está dentro do meu slide. Se eu copiar essas caixas de texto e colocar aqui em cima, ela está no mesmo espaço. Agora, se eu jogar ela para fora, está vendo? Joguei para fora e joguei essa para fora da caixa. O que ele vai entender quando eu coloco transformar? Ele vai entender assim. Bom, André, você colocou essas duas caixas de texto para fora do seu slide. Nesse slide, são as mesmas caixas de texto. Mas agora, elas estão dentro. Então, espera aí. A lógica me diz que, como uma estava aqui na esquerda e a outra estava em cima, agora eu vou ter que animar para elas fazerem isso. É isso, André? É isso. Então, quando eu coloco transformar, eu não preciso animar. O PowerPoint anima para mim. Que louco, né? Olha só. Olha a lógica. Olha a lógica. Então, aqui não tem nada, mas as caixas de texto estão fora. Quando eu troco de slide, como ele entendeu que as caixas de texto estão dentro, ele vai animar para mim. Ele faz isso aqui. Uma jornada pelo espaço. Ah, mas daí é top demais, né? É muito top. Olha só. Se eu duplico o meu slide, olha só. Duplico o slide. Copio essas caixas de texto. Nesse slide de baixo, estão vendo que eu tenho o meu slide original em cima? E agora eu vou clicar no de baixo e vou jogar elas para fora. Jogo para cá e a outra eu vou jogar para cá. Olha só. Joguei para cá e para cá. O que vai acontecer? Ele vai entender. Bom, ele estava dentro do slide. Então, quer dizer que agora você quer que vá para fora. Olha só. Ele clica aqui. Quando eu clicar, ele foi para fora. Então, ele anima sozinho. É sensacional. E como que eu vou conseguir agora fazer os efeitos com uma foto só? Saca só. Eu clico nessa foto e vou aumentar. Está vendo como vou aumentar para fora do slide? Eu gosto de vir aqui e cortar a foto para saber com o que eu estou lidando. Para saber o tamanho exato do meu slide. Então, olha só. Aqui e aqui. Certo? Cortei a foto. Eu posso reposicionar ela. Reposicionei. E agora o que essa animação vai entender? Além de que as caixas vão sair, ele vai entender que a foto aumentou e reposicionou. Então, a foto vai também andar. Porque a foto estava centralizada, ele viu. Ué, mas é a mesma foto. Você mudou a posição. Então, eu vou animar para você a posição. Olha só o que ele faz. Ele clica aqui. Entrou. Quando eu clico de volta, a foto anda. E dá o zoom. Vamos fazer uma viagem? Como eu quero fazer uma viagem, vou continuar usando só a forma do PowerPoint. Não posso usar outra foto. Então, eu vou aqui na aba inserir. Nessa versão mais nova, você tem esse botão ícones. Ainda tem um botão aí. Se não tem botão ícone, é porque na sua versão não tem. Não dá para instalar. Daí você pega da internet. Pronto. Mas como o desafio é, não, eu não posso usar. Eu usaria um GIF animado. Eu já ia na internet aqui e colocava lá UFO Unanimated GIF. Já jogava um desse. Já jogava imagens aqui. E ainda colocava em PNG. Daí eu usaria. Ficaria até mais legal. Mas não posso. Não posso. Então, eu vou usar uma forma do PowerPoint. Ícones. Vou aqui no botãozinho de ícones. E vou escolher um ícone do próprio PowerPoint que, assim, tecnicamente, é uma forma do PowerPoint. Vamos ver se eu acho aqui um foguete. Deixa eu ver se eu procuro aqui como rocket. Ou se está em português mesmo. Foguete. Aí, ó. Foguetinho. Vou inserir o foguetinho. Como eu só posso usar branco, vou preencher ele de branco. É uma forma do PowerPoint. E eu vou usar esse aqui, esse foguete, como se ele fosse um bullet. Então, olha só. Eu não quero que ele apareça dentro. Eu quero que ele voe para dentro do meu slide. Copiei ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele fora. Vocês estão vendo aqui, ó. Fora do slide. E vou deixar ele pequenininho. E agora, nesse de baixo, eu vou deixar ele no meio do slide. Aqui, ó. Bem centralizado. E maior. Então, quer dizer o quê? Quando eu trocar de slide, ele está pequeno, ele vai aumentar e vai voar ali para aquela parte. Então, olha só o que ele faz. Nesse slide tem que estar fora e nesse slide tem que estar dentro. Ele troca. Então, olha. Vai sair. As duas cartas vão sair. Vai dar o zoom na foto e vai vir o foguete. Olha lá. Muito bem. Muito bem. Então, temos o nosso foguete. E agora, eu vou colocar o texto com as informações. Eu colocaria aqui, ó. Eu só vou colocar a chamada do mesmo estilo. Então, eu vou colocar aqui. Uma jornada. Vou diminuir um pouco. E eu vou falar em uma aula sobre espaço. Então, eu peguei algumas informações já da internet aqui, ó. E era 1.3 milhões. Então, eu vou escrever aqui, ó. 1.3 milhões. E a outra, eu vou copiar essa caixa de texto, porque é a mesma fonte. Só vou deixá-la menor. E vou deixar ela aqui, ó. Só com a primeira letra maiúscula. Qual que é a outra informação que eu peguei? Essa aqui, ó. Embora seja o quinto maior planeta do Sistema Solar, a Terra poderia caber 1.3 milhões de vezes dentro do Sol. Bom, essa informação que eu vou colar aqui é o texto. Você poderia escrever o texto, copiar da internet o que você quisesse. Então, olha só. Se eu coloco só a caixa de texto aqui, ele vai animar para mim um simples esmaecer. Quando eu troco, faz isso. Apareceu para mim. Eu vou trocar o slide, ó. As caixas de texto saírem. E ele faz só um esmaecer. É isso que ele faz. Mas eu posso fazer melhor. O que eu posso fazer? Eu posso fazer essas caixas de texto entrarem. Então, eu vou deixar. Esse aqui, esse texto de baixo, eu vou deixar no esmaecer mesmo. Então, ele vai colocar para mim automático. Esse 1.3 milhões, eu quero que ele venha de cima. Então, eu copio a caixa. Nesse outro slide, ó, eu vou deixar ele em cima. E de novo, quer dizer o quê? Que na troca, na transição, ele vai baixar. Porque ele está fora e nesse aqui ele está embaixo. Então, saca só o que a gente vai fazer. Desde o começo para você ver. Começa em preto. Trocamos o slide. Bem, uma jornada pelo espaço. Troquei, ó. Ele desceu e esmaeceu. 1.3 milhões. E agora, se eu quisesse fazer mais uma informação, o que eu faria? Como é uma foto só, não posso ficar estático. Senão fica chato. Eu vou mudar a posição da foto. Então, olha lá. Eu vou duplicar a slide aqui. Só vou apagar essas coisas. Eu não preciso delas agora. E a foto, eu clico duas vezes. Clico aqui, ó, no botão de cortar. E eu vou reposicionar. Talvez para cá. Para essa área. Onde está a pessoa aparecendo. O foguete, como ele está aqui, ó. Vocês estão vendo? 1.3 milhões. Deixa eu copiar essas caixas. E eu já vou usá-las. Deixá-las aqui fora. O foguete, eu posso deixar agora ele menorzinho. E deixar ele... embaixo. Então, quer dizer o quê? Que ele vai andar... O foguete vai andar para baixo. E vai diminuir de tamanho. Aqui, ó. Ele vai parar aqui. Deixa eu só deixar ele reto. Muito bem. E deixa ele aqui embaixo, como se tivesse quase que aterrissado. Só vou centralizar ele. E agora eu vou colocar a segunda informação. Qual que é a segunda informação que eu quero escrever aqui? Que são 100 mil anos. Então, vou colocar aqui. 100 mil anos. E embaixo, qual que é a informação que eu coloquei? A Via Láctea é tão grande que mesmo na velocidade da luz, levaríamos 100 mil anos para atravessá-las. Atravessá-las. Vamos atravessá-las. Beleza. Então, aquele mesmo esquema. Se eu quero que os 100 mil anos venham de cima, eu vou copiar. E nesse slide, eu vou colocar ele em cima. Está vendo? Coloquei em cima. Que é chato. Se eu deixar essa caixa de texto aqui, ela simplesmente vai esmaecer. E por que eu deixei esse 1.3 milhões aqui agora? Porque eu quero que ele saia do slide. Então, como aqui ele está dentro, se eu colocasse 1.3 milhões aqui para o lado direito e essa caixa de texto para o lado esquerdo, quando eu trocar de slide, elas vão fazer isso aqui. Porque o PowerPoint entende o quê? Ah, aqui está dentro de slide. E nesse segundo ele está para fora. Então, um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Desde o começo, a sua apresentação fica assim. Começa em preto, aquele clima. E aí vem uma jornada pelo espaço. A gente clica de volta. Troca o slide e ele dá o zoom. 1.3 milhões. E a gente clica de volta. Vai voando o foguete e você vai reposicionando. E daí seu trabalho é o quê? É através dos slides e trocando a posição da foto e ir trocando a posição do texto, do foguete, fazendo o foguete andar. Então, fica mais ou menos desse jeito aqui. Eu tenho ela inteira pronta. Olha lá. Eu fui trocando a posição. Estão vendo? Comecei aqui a jornada pelo espaço. 1.3 milhões. Está vendo que eu estou jogando as caixas fora. Para ele fazer essa transição, ele sai automaticamente. Coloquei 100 mil anos. Todas as fotos estão em posições diferentes. 2 trilhões. Eu poderia ter aqui. Acho que é melhor se aparecer a pessoa aqui inteira. Beleza? 2 trilhões. Aí troquei de volta. Agora subiu. O foguetinho ficou menor. Eu fui trocando as posições. Aqui eu troquei para o outro lado. Então, é uma foto só, mas parece que são fotos diferentes. Parece que você está caminhando pelo espaço. É uma jornada. Imagina isso numa sala escura. Pô, com só isso projetado. Ah, fica animal. Coloquei aqui, ó. 4.5 bilhões. E fui trocando, ó. Diamante gigante. E acabei com a foto original de novo. Do mesmo jeito que eu comecei. E aqui, pô, sacada enorme. Com uma frase do Carl Sagan falando. Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Acaba com o impacto. Parece que você acabou de ver um filme, mas é uma apresentação. Então, uma novela inteira, com tudo isso pronto, olha só como é que ficou. Tela preta, imagina. Sala escura. Você vai começar a sua apresentação agora. E daí vem o primeiro slide. Quero te fazer um convite. Vamos na jornada pelo espaço. Você vai dar uma aula. Poderia ser qualquer outra informação aqui. Então, vamos lá. Vamos subir na nossa nave. Todo o storytelling por trás. Aí que a sua apresentação fica interessante. Não é só deixar bonita. Mas tem uma jogada também de conteúdo. Vamos entrar na nossa nave e vamos decolar para o espaço. Aí você decola na nave. E começa a passar. Você poderia um tempão aqui falar de quanto cabe no Sol, o tamanho de planetas, tudo. Aí a sua nave vai voando. 100 mil anos. Tamanho da Via Láctea. A Via Láctea é tão grande que mesmo na velocidade da luz levaríamos 100 mil anos para atravessá-las. E aí a gente vem para o próximo. 2 trilhões. Há mais de 2 trilhões de galáxias no universo. Trocaria de novo. 5% do universo. Planeta, Sol e as galáxias representam apenas 5% do universo. 27% é feito por substâncias negras e 68% da energia negra por cientistas e não tem informações. Entende que eu estou lendo aqui, mas você ia ter toda uma narrativa, né? Se é dessa maneira. Eu não vou ficar aqui dando uma aula de meia hora sobre espaço. Você entendeu as sacadas. Poderia passar mais informações que estão ligadas com isso. São maneiras curiosas de falar. Que a gente acha que, por exemplo, a distância da Terra e da Lua é tão pequena. Não é. Acabariam todos os planetas do Sistema Solar só nessa distância. Super interessante. As pessoas iam prestar atenção. Aí viria aqui 4,5 bilhões, que é o quanto de anos a Terra tem e também o universo. A gente viria aqui do diamante gigante. Porque a gente fala que diamante só tem na Terra. Não, tem no espaço inteiro. Então você pode falar da composição química, como tem outros elementos também pelo espaço e não só na Terra. Como a Terra é formada pelo espaço. Poderia haver toda uma dinâmica assim. E daí você encerra com o que? Com o slide obrigado? Nunca! Jamais! Você vai acabar como se fosse um filme. A jornada que você acabou de percorrer aqui. O teu foguete vai embora. Você volta pra Terra. E acaba com essa mensagem do Carl Sagan, que em algum lugar, alguma coisa incrível, está esperando pra ser descoberta. Assim como você acabou de descobrir uma coisa incrível aqui no nosso canal da Fantástica Fábica Criativa. Esse vídeo foi pra mostrar pra vocês que eu quero que todo mundo tenha na cabeça, a partir de agora, que não existe desculpa pra uma apresentação ruim. Não é a falta de imagem, não é a falta de cor. Você pode me dar a limitação que você quiser. Seja de ferramenta, seja aí de insumo pra fazer uma apresentação. Tá muito no conceito que você tem aqui. Em como você trabalha a tua criatividade. No caminho que você trilha pra criar uma boa apresentação. Se você souber esse caminho, esse passo a passo, esse GPS que eu passo pra você, não tem nada nesse mundo que te segure pra criar uma apresentação fantástica. E como sempre, obrigado por assistir.